Repare nestes dois homens na calçada. Um deles se aproxima da câmera e puxa uma arma. É um assalto. O vídeo não mostra o restante da ação, mas nós conversamos com uma das vítimas. Ela afirmou que os bandidos levaram dois carros de familiares, alianças, correntes e outros objetos de valor. A gravação foi às três e meia da tarde em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Agora veja este outro vídeo. É mais um roubo, no mesmo local, sete horas após o primeiro. O motorista, que é rendido por dois assaltantes armados, tinha ido buscar o filho na casa de um amigo. Na hora, eu até achei que era brincadeira. Achei que era o meu filho que estava chegando na janela, porque ele era alto, que nem o meu filho. Só percebi a ação quando ele levantou a arma e bateu no vidro. Os assaltantes levaram o carro e o celular do empresário em menos de 15 segundos. Um comparsa estava em um gol branco logo atrás, dando cobertura. Essa foto, feita por um morador da janela, mostra os bandidos fugindo. Pouco mais de 20 minutos após o roubo, o celular da vítima foi rastreado. O aparelho estava em um bairro próximo do local do crime. Lá também estava um carro com as mesmas características do que foi usado pelos bandidos, estacionado perto de uma festa. Este vídeo mostra o carro suspeito circulando por uma avenida. Nessas regiões tem bares abertos a noite inteira e eles estavam ali comemorando, bebendo, comemorando, como se nada tivesse acontecido. O carro da vítima foi localizado no dia seguinte ao do roubo. A delegacia da Vila Pereira Barreto assumiu as investigações dos dois roubos e tenta encontrar os criminosos por meio de exames periciais. Os dois assaltos foram neste ponto da rua e foram filmados por esta câmera aqui. Os moradores mal tiveram tempo de se organizar para pedir um reforço na segurança depois do primeiro assalto. Logo veio o segundo. Agora, eles estão se organizando para criar um grupo de vizinhança solidária e conseguir evitar que ações assim se repitam. Fizemos um grupo de WhatsApp com a maioria dos moradores. Já estamos cadastrando outros nesse trecho para que a gente possa conversar e a gente encontrar uma ação para nos ajudar nesse sentido. Outros moradores da Pacata Rua não quiseram gravar entrevista por medo. Mas os dois casos no mesmo dia surpreenderam. Estavam armados, as pessoas assaltadas foram abordadas com violência, então realmente estamos bastante preocupados.